Olha só galera, o Fabio me perguntou aqui sobre bons templates para early game, mid game e late game Na verdade não existe um template para isso, porque o template ele não muda, ele é sempre o mesmo Não muda essa fórmula que você tem que seguir, tá? O que você tem que seguir então? Isso não vai mudar galera, vai ser a mesma coisa sempre, tá? O que você tem que fazer então? Você tem que olhar o seu combat switch, aí você vê ali, 20 Ou seja, 20 é a sua amplitude de combate, ou seja, 20 exércitos vão estar lutando ao mesmo tempo Ou seja, você quer ter 20 exércitos nesse início de jogo para tampar a linha de frente 20 infantarias ou 20 no total de infantarias mais cavalarias, é isso que você quer ter, certo? Agora, como vocês sabem galera, eu não uso cavalaria, tá? Então eu estou desconsiderando Você só vai ter 20 infantarias lá Agora, se você habilitou canhões, se você habilitou artilharias, o que você tem que ter então? Você tem que ter 20 infantarias para tampar a linha de frente e 20 artilharias para atirar na linha de trás É simples assim, se você quer atirar o proveito máximo disso Obviamente, quando você tem artilharias, você não consegue, quando você habilita A não ser com exceção de algumas nações como Ming, alguma coisa assim, que é muito rica Você não vai conseguir preencher a linha da frente de infantaria e a linha de trás de artilharia Você não vai conseguir, é muita unidade Você não anda com 40 exércitos para lá e para cá, tá? Você não anda com isso Então o que você faz? Você observa o que o seu inimigo tem Você observa, igual, soltou mano E observa que eu atacava lá, que eles têm 5 exércitos Então, eu sei que no máximo, tá? Se eu estiver usando cavalarias, no máximo, 9 regimentos vão lutar ao mesmo tempo Então eu coloco 9 regimentos usando cavalaria, tá galera? Na linha de frente E coloco 7 artilharias na linha de trás, tá? Porque artilharias também vão atacar só com distância no início do jogo Ok? Certo? Então é isso Por quê? Porque eu sei que vai ser 5 combatendo contra esses 5 Eu sei que cavalarias flanqueiam em até 2 casas distantes Então 2 para um lado e 2 para o outro Se é 2 para um lado e 2 para o outro, isso dá 4 Mas as 5 que estão na linha de frente Eu preciso de 9 homens de linha de frente E eu vou precisar também de 7 artilharias na linha de trás Porque as 5 diretas vão estar atacando diretamente eles E as laterais vão estar flanqueando eles, tá? Então é isso Esse é o template, o melhor template do universo Agora, se você está numa situação Onde você não consegue sustentar tanto exército assim Ou mais, tá? Que o seu supply O seu supply não consegue sustentar tanto exército assim Esse exército Baseado no meu combat to it que eu falei aqui para vocês Ele teria que ser de tamanho 40 Você não vai sair andando para lá e para cá no início do jogo Com exército de tamanho 40, tá? Por quê? Porque o supply das províncias, eles não aguentam isso Então o que você faz? Você divide esse exército, tá? Você pode dividir ele em 4 partes 4 partes de 10, por exemplo Você pode dividir ele em 2 partes de 10 Ou em 2 partes de 20 Se você tiver canhões Ou coisas desse tipo Você divide ele, tá? E no geral No geral Aí vai uma dica de template Você não tem exatamente a mesma quantidade de exércitos Do seu combat to it de linha de frente E a mesma quantidade de artilharias O que eu quero dizer? Aqui é 20 Você não vai andar com exército de 20 e 20 Tá? Você não vai fazer isso No geral você vai querer colocar 2 ou mais infantarias Até 4 Eu costumo colocar 2 ou 4 infantarias a mais Do que a quantidade de artilharias que você está andando Então nesse caso aqui E daí vocês podem escalar para os outros números Eu olho aqui e é 20 O que eu, o ACA, faria? Eu colocaria um exército, por exemplo Com 10 canhões Tá? Isso eliminando o fator economia Tá, galera? Um exército com 10 canhões E 12 infantarias Então seria um total de 22 Nesse exército E outro exército Que iria meio que andar junto com esse Para ir nos combates Eu iria juntar os dois Tá? Que também teria 10 artilharias E 12 canhões Tá? Então repara No total Na verdade Eu tenho 24 infantarias E tenho 20 canhões Certo? Aí é só vocês escalarem esse número, galera Falei, falei Mas essa é a magia Você olha o número Aí você fala Eu não posso andar com isso tudo Eu vou sofrer atrito Né? Então você divide isso Aí eu vou dividir em 2 exércitos de 20 Só que não vai ser 2 exércitos de 20 Com 10 infantarias na frente E 10 artilharias atrás Por quê? Porque no geral Você quer um pouquinho mais de infantaria Do que artilharias Ah, o ACA Por que eu quero mais infantaria? Porque a infantaria é na linha de frente Ela sofre dano da outra infantaria Do exército inimigo E sofre dano também dos canhões Que estão na linha de trás do exército inimigo Ou seja Ela morre primeiro Você no geral Não quer que canhões Vão pra linha da frente Porque se a infantaria morreu E você não tem nada Pra repor aquilo Os seus canhões Que estão na linha de trás Vão pra linha da frente Certo? Você não quer que isso aconteça Os canhões morrem mais rápido Então Então se você não quer isso que aconteça Como que você evita isso? Tendo infantaria de reserva Como que você tem infantaria de reserva? Você tem que ter Um número certo de infantarias Que vão ficar Na reserva do ataque Tá galera? Então é isso que eu faria Então é isso que você tem que ter